Eu quero ver Eu quero ver Deus operar Dá que não saia Enquanto a bênção não chegar Quando esta igreja Clama o diabo se calar O inferno se amala Com o poder da oração Eu não sei se a igreja sobe Ou se eu se eu tivesse Eu só sei que Deus opera E o milagre acontece Os demônios existesse E a igreja permanece Contor em suas mãos Eu quero ver Deus operar Dá que não saia Enquanto a bênção não chegar Eu quero ver Deus operar Dá que não saia Enquanto a bênção não chegar Você que a Deus Ao teu Deus se vem clamando Não sinta Não sinta o anjo te tocando É o anjo do Senhor Não espere tão parado Deus está te convidando Se quermos apurados Hoje o anjo vai passando Continue glorificando E não fique lamentando Que a vitória já chegou Eu quero ver Eu quero ver Deus operar Deus operar Dá que não saia Enquanto a bênção não chegar Eu quero ver Deus operar Dá que não saia Enquanto a bênção não chegar Você que há tempos Ao teu Deus se vem clamando Sinta o anjo te tocando É o anjo do Senhor É o anjo do Senhor Não espere tão parado Deus está te convidando Se quermos apurados Hoje o anjo vai passando Continue glorificando E não fique lamentando Que a vitória já chegou Eu quero ver Eu quero ver Deus operar Dá que não saia Enquanto a bênção não chegar Eu quero ver Deus operar Dá que não saia Enquanto a bênção não chegar Eu quero ver Deus operar Dá que não saia Enquanto a bênção não chegar Eu quero ver Deus operar Da hora que não sai Enquanto a bênção não chegar